Tem uma coisa, quando você fala ingrato, então quer dizer, pera isso aí, então o Tietê tem que ser grato porque você levou ele pro São Paulo? Você tem que ser grato porque você foi treinador dele do Aldax? Ele tem que ser grato a você porque ele é titular? Ele tem que ser grato a você? Não, não, você faz parte do futebol, se você é treinador você coloca o cara pra jogar ou não? É o ponto de vista, não sei do Veloso, não sei do Edilson e não sei do Teixeira, do Luiz Teixeira. Aí quando você chama ele, vai tomar caju, vai pra casa do Carvalho, ah, você é um perninha, você é mascarado. Mas só que tudo isso antes, o que aconteceu? O Tietê falou assim, todo mundo pode falar com você, Veloso, mas só eu que não? Todo mundo pode falar com você disso, só eu que não? Todo mundo pode falar com você, Luiz Teixeira, só eu que não? Ô Neto, só você é o dono da verdade? Só você que fala no programa? Não, cada um tem sua opinião. E quando você humilha, você humilhou, não um jogador, você humilhou um pai, se coloca no lugar da esposa, no lugar da mãe e dos filhos do Tietê. Quando você fala tudo isso pro Tietê, isso não é coisa de futebol. E quem acha que é coisa de futebol, então vamos lá, eu sou apresentador, Renato, Datena, quem quer que seja, aqui na Band, quando você é humilhado pelas pessoas, é legal? Quando você humilha uma pessoa que trabalha, é legal você humilhar alguém? É legal humilhar o cara? É legal só porque ele é baixo no cronograma da empresa do que eu represento, todo mundo é igual, meu irmão. Independentemente de onde você trabalha. E quando você humilhou o Tietê, você humilhou, você viu que você humilhou, cara, a família dele? Por sinal, o Tietê colocou no Instagram dele, pediu desculpa pela expulsão, ele fez o gol. Ele fez o gol, você podia ter tirado ele no intervalo e você não tirou. Aí o Tietê foi expulso, se é por isso ou não, não cabe eu julgar. Não vou julgar isso se ele foi expulso por isso, mas na cabeça dele não estava legal. E você já humilhou o menino do Aldax, que era artilheiro do Campeonato Paulista, o Roberto, né? Se eu não tiver. Rodrigo Andrade, você tem isso, dedo vestiado. Mas pro Daniel Alves você não falou nada, né? Quando ele erra duas vezes, pro Diego Costa, Diego Costa é o zagueiro, né? É, Diego Costa. Diego Costa, quando o Claudinho rouba a bola, você também não xingou ele. Agora pro Igor Gomes, você xinga o Igor Gomes, né? Mas pro Juan Fran você não xinga, né? Você não humilha, né? Aí você bate palma pra eles. Então, Fernando Diniz, se você é bom treinador, se você é o melhor do Brasil, se você é o pior, isso aí é uma questão da gente ter o entendimento do lado do futebol. Mas quando você trata um ser humano, um parceiro seu, pode ser que eu não seja seu amigo. Desse jeito, pra mim isso é desprezível. Quando você faz isso, porque você faz isso com quem você sabe que não vai reagir. Porque se você fizesse isso na minha época, você não faria, porque você não ia... Nem jogando bola você fazia. Nem jogando bola você fazia. Porque você era quietinho, você não abria a boca. Agora fazia isso com o Tietê. E eu não sou um cara muito fã do Tietê. Diga-se de passagem. Porque tem um amigo palmeirense meu que tava no shopping e o Tietê tava lá. Entendeu? Mas eu vou defender o cara. Sabe por quê? Porque se você fizesse isso na época do Chicão, do Edimundo, fizesse com o Edilson e isso comigo... Chulapa. Chulapa. Você acha que você ia estar treinador de São Paulo ainda? Agora, ninguém vai falar nada. E aí cada um tem o seu pensamento democrático. Quem acha que isso é coisa do futebol, tem que acabar de achar... Não pode achar mais. O que você fez pra ele e você vem na coletiva e fala assim... Não, isso é coisa do futebol. Vamos resolver internamente. Será que vocês resolveram internamente? Será que vocês resolveram de uma maneira legal? De olho no olho? Pô, desculpa, Tietê, eu fui mal. Mas você também é perna, hein? Você que sabe falar isso... Mas peraí, professor, mas todo mundo pode falar, mas por que eu não posso? Acerta, sabe? Tenho entendido. Agora, se eu humilhar o menino, você não faça isso de novo. Peça desculpa. Seja humilde. Uma coisa que você não é. E aí vem o dinizismo da vida, em termos de futebol, que acha que isso é normal. Pra mim, não é. Pro Veloso ter a opinião dele, não perguntei pro Veloso, não perguntei pro Edício e não perguntei pro Luiz Teixeira. Essa é a minha opinião. E que não é a da Band. É a minha opinião. Que pode ser contrário. É a sua que tá aí do outro lado. Ô, Diniz, se você fizer isso comigo, meu irmão, você tem que ficar no quarto escuro comigo, velho. E aí você tem que fazer isso comigo no quarto escuro. Eu gostaria mesmo que você fizesse isso. Eu gostaria que você mandasse, falar, seu neto, você não julgou nada. Você foi um... Você cuspiu no rosto do juiz. Você é vagabundo. Você é safado. Você não sei o quê. Queria que você falasse isso de mim, cara. Aí eu ia ir no Murubi. E vou mesmo, hein? Porque eu tenho maior acesso aí do que eu sei. Diga-se de passagem. Que por serão o que você fez com o menino, cara. Mas eu tô com uma... Eu não tenho ódio de ninguém. Mas eu tô com uma... Fiquei tão triste ontem com você, cara. Você fazia isso com o Tietê. O Tietê olha assim, meio que... Pra que fazer isso?